Música Música Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz